Olá, boa tarde. A gente vai então hoje utilizar um recurso que tem no Windows 10, no qual dá para a gente prestar uma assistência remota para quando alguém está com uma dificuldade em outro local. Bom, primeiro de tudo é importante saber que os dois computadores têm que ter pelo menos um Windows 10 instalado e esse recurso chama-se assistência rápida. Então, como que a gente faz para começar? Bom, primeiro de tudo, você vai vir aqui no botão iniciar e a pessoa do outro lado tem que fazer a mesma coisa que você. Você vai digitar assistência e já aparece assistência rápida. Você vai dar um clique aqui e vai aparecer essa tela. Nessa tela, ela vai perguntar se você quer obter assistência. Se for isso, a pessoa vai te passar um código. Mas se for para você dar assistência para outra pessoa, você vai clicar aqui, ajudar outra pessoa. O que o Windows faz? Você tem que estar conectado na internet e a outra pessoa também, obviamente. Ele vai gerar para você aqui um código. E esse código tem uma duração de 10 minutos. É importante saber também que essa assistência remota só vai servir para esse momento. Uma vez desconectado, você não tem mais acesso ao outro computador. Então, vamos lá. Você copia o código e envia para outra pessoa. Eu vou fazer o envio, então. Vou dar uma pausa aqui para enviar para outra pessoa por meio de WhatsApp. Eu já enviei o código, então a outra pessoa agora vai colocar o código aqui naquela mesma tela só aqui para obter assistência. E a hora que ela faz isso, essa tela aqui vai começar a fazer a conexão. E nessa conexão, eu consigo ter acesso a toda a tela do outro computador. Isso aqui é muito bom, porque é o próprio Windows que oferece e você não precisa instalar software nenhum. Ele já vem como se fosse um software de acessório do próprio Windows. Vocês vão ver aqui já em alguns segundos a tela se abrindo. Eu vou dar só um pause para que não fique muito extenso esse vídeo aqui. Como podem ver, então, essa tela aqui aparece, assumir o controle total, é só exibir a tela. No caso, eu vou colocar aqui, assumir o controle total. E vou clicar em continuar. Na hora que eu faço isso, esse computador aqui que eu estou utilizando, ele vai se conectar, então, com o outro. E a partir daí, eu começo a executar o meu trabalho. Demora alguns segundos, não é uma coisa muito demorada. Dá para você fazer instalação, baixar arquivo, excluir. E aparece, então, esta tela aqui. No caso aqui, a gente está fazendo, então, uma instalação de um driver de vídeo. Eu vou fazer o trabalho. Eu estou tendo acesso ao outro computador. Perceba, essa aqui é a janela do outro computador. E essa que está de baixo aqui é a minha. E, depois de feito, eu só clico aqui nesse stop. E aí, acaba a conexão. E a pessoa tem a utilização desse computador normalmente. Sem atrapalhar. E eu não vou ter mais acesso lá, a não ser que ela me permita uma nova conexão. Esse aqui é um recurso muito útil no dia a dia. E espero que tenha sido de valia para vocês. E estamos aqui para ajudar sempre. Compartilhe o nosso vídeo, dê um like e obrigado. E se tiver sugestão, só mandar uma sugestão aqui que a gente vai tentar favorecer a todos, tá? Grande abraço.